O interesse dos miúdos já não é o mesmo que era na minha altura. Eu, quando era juvenil e júnior, sabia a hipótese de ir ver um jogo de hockey, eu ia. Sabia a hipótese de ir treinar com os séniores porque havia um sénior lesionado. Era a melhor coisa que me podia acontecer. Quando eu estava no final da minha carreira, havia júnior que não iam treinar aos séniores porque tinham jantar marcado, tinham cinema. Ou seja, há aqui um desinteressar da parte da juventude que acho que era preciso voltar a acender essa chama e depois parte daí também o reintegrar nos mídias. Ricardo, pegando nessa importância que há de tentar captar cada vez mais jovens para a modalidade, eu acho que o Ricardo é um exemplo de alguém que vem de uma zona do país onde não há rigorosamente tradição nenhuma no hockey batins, Bragança. Como é que um jovem de Bragança chega ao topo da modalidade, chega à campeão do mundo? Agora vou se calhar... Não é difícil. Eu acho que parte muito dos meus pais, acima de tudo. Os meus pais mudaram a vida deles completamente. Se calhar a esta hora a minha mãe está com a lágrima no olho já. Mudaram a vida deles completamente para eu poder tentar, acima de tudo é isso. Eu acho que Bragança já tinha tido vários jogadores de hockey que foram para as grandes equipas. Eu lembro-me, o Pedro Rodrigo jogou no Sporting na altura do livremento, depois foi para o Barcelos, teve dois ou três jogadores que foram para as grandes equipas na altura, para o Benfica, para o Sporting e para o Porto. Eu consegui ir mais além muito porque tive esse apoio. E quem vem de fora dos grandes centros, vir de uma terra pequena para uma grande cidade, se não há um apoio paterno e materno, as coisas não funcionam. Eu arrisquei, os meus pais arriscaram e eu dava tudo o que tinha e o que não tinha para que esse investimento tivesse retorno. O hockey sempre fez parte da minha vida, dos meus seis anos. E eu sempre quis dar aos meus pais também essa alegria pelo investimento que eles fizeram em mim. E as coisas correram bem, correram bem. Também tive sorte de encontrar pelo caminho gente muito boa. Muita gente que posso nomear, que sempre me apoiou dentro da estrutura do Porto. Se calhar uma das pessoas que mais me integrou foi mesmo o Tonéspo, foi excepcional comigo. E acho que tive essa sorte. Acho que também é preciso ter essa sorte. Pelo meio encontrar gente que nos acarinha e que nos ajuda a encontrar o caminho certo. E eu graças a Deus tive essa sorte e não virei a cara. Ricardo, mas apesar deste exemplo vivo de sucesso que você é relativamente ao hockey de Bragança, tanto quanto eu sei, atualmente não existe novo hockey em Bragança. Ou se existe, não tem grande expressão em termos nacionais. Sim, neste momento tenho as camadas jovens. Sei que foram recentemente apurados para o Campeonato Nacional, se não me engano, infantis ou iniciados. Não tenho certeza e peço desculpa por não ter essa certeza. Mas o trabalho não me permite estar assim tão em cima das notícias. Mas sim, andou afastado. A dificuldade é a interioridade. Chego aos 18 anos e hoje... Terem que fazer muitos quilómetros para terem competição também. Sim, se eu contar, nós temos episódios das nossas idas. Nós éramos a única equipa no distrito de Bragança e só havia mais uma equipa entre as montes, que era em Vila Pouca da Guiar. Ou seja, nós jogávamos no campeonato na Associação do Minho e depois mais tarde acabávamos por passar para a Associação do Porto porque começou a haver a via rápida, o IP4 para Bragança, que facilitava o trajeto para o Porto. Nós chegamos a fazer viagens por Espanha para ir para Valença. Ou seja, isto diz muita coisa. Nós chegamos às seis da manhã de Bragança para ir almoçar em Espanha um ponto qualquer a uma da tarde e depois jogar às seis da tarde em Valença. Ainda hoje acontece, não é? Quando há deslocações longas na primeira divisão, os clubes geralmente, os clubes que não têm hipóteses de ir na véspera, têm de fazer esse ritual. Exatamente, mas nós éramos infantis e iniciados por carolice. Exatamente, é mais complicado. Por carolice. Era um clube que dava-nos todas as condições. Para um clube interior, posso dizer que tinha condições excelentes. Tínhamos autocarro, carrinhas, o clube era a refeição, era o almoço, era o jantar, não faltava rigorosamente nada. Por isso é que nós gostávamos tanto de lá andar. Mas não é fácil. A interioridade sente-se nessas alturas. A distância é grande, as dificuldades são maiores ainda porque os miúdos acabam, aos 18 anos, ou vão para a faculdade ou começam a trabalhar. Eu lembro que nessa altura, se eu não fosse para o Porto, provavelmente no ano a seguir deixava de jogar. porque a equipa desmembrou-se, exatamente por isso. A maioria foram estar para a faculdade e acabaram por ir para o Porto ou para as grandes cidades. Mas são memórias que me marcam porque foi o iniciar deste trajeto. Eu lembro que... Obrigado. Obrigado. Obrigado.